Os dinossauros são com certeza uma das figuras mais cativantes de toda a cultura pop e o fenômeno Jurassic Park é uma das maiores provas disso. Pois bem, neste final de semana nós tivemos uma oportunidade muito interessante de visitar o Paraíso Jurássico, uma feira de ciências que incluía várias réplicas em tamanho real dos dinossauros, vários deles ali, tipo animatronics, eles se mexiam, se movimentavam, faziam barulho na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Foi muito legal, foi uma experiência muito interessante ver ali o T-Rex, Carnotauro e tantas outras espécies dos famosos dinossauros e foi inevitável pensar em estar dentro do Jurassic Park ou Jurassic World ou de qualquer um dos jogos de videogame que tratam desses assuntos, desses seres tão fantásticos que ficam na nossa cabeça, na nossa imaginação. Pensando nisso eu tive a ideia de fazer este vídeo e de falar de alguns jogos de videogame que marcaram a minha vida, minha infância e provavelmente a sua, que tratam de dinossauros. Então acompanha essa lista, acompanha esse vídeo, confira os jogos que eu vou colocar e aí você me diz se você concorda, se eles são bons, são marcantes, se fizeram parte da sua infância, da sua vida, se você gosta deles também e claro, se você também gosta dos dinossauros. Um abraço a todos, Deus abençoe. Um abraço a todos. E o primeiro deles é o Adventure Island 2, do Nintendinho, que foi produzido pela Hudson Soft e lançado em 1991. Conheci esse jogo ainda criança, quando eu tinha o Turbo Game da CCE, foi um dos primeiros que eu aluguei na locadora e na época nós chamávamos de Adventure Island. É um jogo muito divertido, típico plataforma em duas dimensões, muito colorido, muito variado, cheio de inimigos, de aventuras e de perigos que o nosso herói enfrenta para salvar a sua amada. E durante as fases, por ser um ambiente tropical, ele encontra alguns amigos, alguns dinossauros que ele pode cavalgar, montar e que o auxiliam na jornada. Então é um dos melhores jogos do Nintendinho, na minha opinião. Toda uma série foi produzida, são vários games que saíram para o 8-bit da Nintendo, mas o melhor de todos é o Adventure Island 2. Temos também o Jurassic Park, versão deste clássico desenvolvido e publicado pela SEGA para o Master System. E este jogo é muito interessante, muito bom mesmo e de forma surpreendente. É uma das melhores, se não a melhor versão de Jurassic Park para os consoles de 8 e 16-bits. E muito elogiado pelos jogadores e pela crítica, é um dos melhores jogos de aventura e de ação do nosso querido Master System. Diferente das versões de Mega Drive e de Super Nintendo, ele tem a sua jogabilidade própria, seu estilo gráfico adaptado ao console e é muito divertido, jogabilidade simples e muito bom mesmo. Então fica a dica se você não conhece Jurassic Park para o Master System. Tchau, tchau. Próximo é Cadillacs e Dinossauros, famoso jogo da Capcom lançado em 1993 para os fliperamas. Um dos jogos mais conhecidos pelos brasileiros, estava presente em todos os fliperamas e bares. Eu mesmo jogava muito no bar do Zé com meu primo e com os amigos do bairro. É o típico briga de rua, o Birenap e nós podemos escolher entre 4 personagens, sair batendo nos inimigos. E o interessante é a ambientação, que mistura um futuro distópico com dinossauros. Então no meio do caminho, além de enfrentar os bandidos, a gente luta com os dinossauros, alguns nos ajudam e andamos de carro nos famosos Cadillacs que dão nome ao título. O jogo é baseado numa HQ, teve outras versões, uma pro Sega CD que não tem nada a ver com essa. Mas essa aqui é uma das mais famosas, um dos jogos mais divertidos e legais de jogar, principalmente com um amigo. Então, se você não conhece, nunca jogou Cadillacs e Dinossauros, fica a dica aí de um dos jogos mais legais, a dos anos 90. O próximo é Joey Mac 2, Lost in the Tropics, desenvolvido e publicado pela Data East. Foi lançado em 1994. Dando continuidade ao primeiro jogo, tem o mesmo estilo de aventura, no qual controlamos os dois homens da caverna, numa aventura muito colorida e muito divertida, cheia de dinossauros e de inimigos. O diferencial desse jogo é que tem alguns elementos de exploração. É uma comédia mesmo para jogar com os amigos, uma aventura bem agradável que marcou a época ali no Super Nintendo. Agora nós vamos para o The Lost World Jurassic Park, um dos últimos jogos lançados para o Mega Drive, em 1997. Ele foi desenvolvido pela Apalooza Interactive e publicado pela SEGA e é para dois jogadores. É um jogo muito bom, um dos melhores da série Jurassic Park e infelizmente, pela época que foi lançado, ficou meio de lado, porque a galera já estava jogando Playstation, Sega Saturn, Nintendo 64 e não aproveitou bem um jogo excelente. Muito variado, tem a parte com a visão isométrica, visto por cima, tem partes de plataforma, tem partes em primeira pessoa, parte que pilotamos o carro, fugimos do T-Rex. É um jogo muito bem feito, cheio de aventura, de elementos de exploração, de itens. É uma pérola ali do Mega Drive, que vale a pena ser jogada, redescoberta. Um ótimo jogo de dinossauros e da série, da franquia Jurassic Park. Agora vamos de Turok, Dinosaur Hunter, 164. Um jogo publicado pela Aclen e saiu em 1997, ainda no início da leva de jogos do console da Nintendo. E ele foi um jogo muito inovador, de tiro em primeira pessoa, baseado em uma HQ, no qual controlamos um índio, uma luta contra inimigos e dinossauros e outros futuristas. É uma mistura bem diferente, mas que deu muito certo. Vamos ao nosso site do mundo, com Dino Crisis, que é um jogo survival horror. É estilo Resident Evil, de ação, aventura, exploração. Por fim, chegamos em Star Fox Adventures, publicado pela Rare, para o Nintendo GameCube em 2002. O jogo seria originalmente lançado para o Nintendo 64, como Dinosaur Planet, mas foi adaptado em receber os personagens da série Star Fox, para fazer o marketing e ter um sucesso. O jogo é muito bom, bem no estilo Zelda, de aventura e exploração. E cheio de dinossauros para montar e para auxiliar e também com inimigos. É um jogo incrível e a versão do 64 também foi recentemente descoberta e vale a pena ser jogada. Então, controle Fox aí num mundo repleto de dinossauros e algumas fases de nave. Um jogão! Existem muitos outros jogos com dinossauros, tanto da franquia Jurassic Park, quanto outros jogos para todos os consoles possíveis, jogos de luta, de aventura, de tiro, de corrida, jogos infantis, jogos mais adultos, mais sérios, baseados em desenhos e por aí vai. Então fica a dica, se você gostou desse vídeo, será que vale a pena a gente fazer uma segunda parte, talvez até uma terceira e detalhar um pouco mais esses jogos incríveis aí sobre os dinossauros. E aí meus amigos, gostaram do vídeo? Qual desses jogos de dinossauros você já jogou ou jogou todos eles? Tem algum outro jogo, alguma sugestão? Acho que vale a pena a gente fazer um segundo ou terceiro vídeo com novos jogos, novas informações. E outra coisa, você gosta de dinossauros? Você acredita que eles existiram? Você acha que talvez ainda exista algum dinossauro aí pelo mundo? Sabia que na Bíblia fala sobre os dinossauros? Bom, tem muito assunto interessante em torno disso e ficará para próximos vídeos, próximos projetos aí. Deixe seu comentário, sua curtida, inscreva-se aí no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, jogue estes jogos, aproveite de toda essa nostalgia, essa diversão, mas lembre-se que a vida vai muito além dos videogames. Um abraço a todos, Deus abençoe.